Aí é isso aí Aê galera, sou o Tom, tô batendo a queda livre, vou jogar o Vinicius agora do avião Que és esse? Daqui, e aí garoto, tá amarradão? Tô Preparado? Tentivo, mas vou lá Vamos lá, só diversão E aí, tem uma galera que vive com você aí? E aí, o Rafa Chama ela lá pra ela aparecer aqui E aí Priscila, quem mais que veio? E aí Rafael, vamos fazer o nosso treinamento no terrinho? Vamos Fala aí comigo então E aí 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 E aí